Novidade no elenco rubro-negro, volante Pires, jogador paraguaio de 24 anos, que estava no San Lourenço da Argentina, chegou para reforçar o Flamengo na temporada 2018. A gente tentou pegar alguma palavrinha do Pires na chegada dele. Vamos ouvir. Tá feliz de jogar no Flamengo? Eu vou falar depois. Tá, e o Pires não quis atender os jornalistas, falou ali rapidamente, provavelmente orientado pelo clube, pelo Flamengo. Essa foi uma negociação cheia de reviravoltas, uma negociação com muitos vai e vens. Isso porque a primeira pedida do San Lourenço era de 7 milhões de euros pelo atleta. O Flamengo considerou esse valor alto e contou com a ajuda do próprio jogador que manifestou o desejo de vestir a camisa do Flamengo. E esse valor caiu ali para em torno de 2 milhões e meio de euros, cerca de 7 milhões de reais. Então o Flamengo encerrou a negociação, teve um final feliz para o torcedor rubro-negro. Ele chega para fazer exames médicos e assinar contrato de quatro temporadas com o Flamengo. Chega para brigar por posição de titular no time do Flamengo, que hoje tem dois volantes nessa posição. O Romulo, que é o reserva, e o Cuedia, volante colombiano, que tem sido o titular. O Pires agora, jogador de seleção paraguaia, chega para brigar por uma vaga entre os 11 do Flamengo.